Consegue voltar, Onyx? Matar um pouquinho... Nero rosa? Tudo bem? Faz luz aqui pra mim, Beto, por favor, nesse canto. Tudo bem, Onyx? Olha, é um prazer imenso ter aqui nessa homenagem que a gente tá fazendo pras mães. Olha, agradeço muito por ter aceito o meu convite. Tá foda ser mãe de gordo. Que é uma mulher que não faz pra um filho puto, né? Mas o Joninha sempre foi assim. Quem? O Joninha. Quem é a Joninha? Agatha. Ah, é a Joninha. Ele dava trabalho, dava um corpo, bolinha na vila. Ah, eu acredito. Uma graça. Eu falei, tu não tem talento. Aí você fazia chão no Enigma. Eu batia a cabelo com a música da LGG. Aí um dia você, obrigado, deu uma novidade pra ela. Hoje ela é uma grande, em todos os sentidos. Muito grande. Grandíssimo. Agora eu me disse uma coisa, senhor. Sim. Agora eu entendi. Agatha Power. Agatha é uma pedra, tem várias cores. E do Onyx, que pedra é preta, por isso que tu se chama Onyx. É que eu tive vestido de nível ao contrário. Ah, tem vestido de nível ao contrário. Como foi assim que pari do Joninha? Ah! É por cento como a gamela. Ela nasceu com quantos quilos? Oito. Oi, comandante, você tá um leitão, criatura. Cara, feia, 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 feia. Falei, feia. É? Pica de velhinha, criatura. E arrotava, assim, com o miloro, sabe? Mas, me ajuda. Tem um salãozinho. Não, é um salãozão. Para. Não, é salãozinho. O tamanho dele é um salãozinho, não. É uma sala. Diz uma coisa assim, ó. E o que que... Fala um pouco da vida do Jonas, da Agatha, pra gente. Jonazinho. Jonazinho, perdão. Eu não quero beber, eu futo neném. É, o que que ela mais gosta de comer? Né. Cu. Ela gosta de comer cu, gosta? Coativa. Puxa de perna, coativa, minha filha, criatura. Ai, não sei. Vocês lembram da Agatha? É impossível, se você me fez. Vocês lembram da Agatha, assim, desmontada? É o João Soares, criatura. Vem cá, vem cá, vem cá. Só vou mostrar, só um close. A mãe e a filha juntam. Vamos ver que não é a cara de uma focinha da outra. Olha a emoção da mãe. Isso é tique? Não, tô ficando a murcha. Filha, olha que... Olha a cara. Gente, mas é igual, meu pai. Eu sou mais magra, sei, mãe, né? Eu tenho um orgulho ser com a mãe, sabia? Ela leva dinheirinho pra véia. Ah, igual tu cabelo de jeito de graúda, querida. Fica toda assada no verão. Não tem o gosto da cabela. Olha que bonito. Olha que legal, né? Não tá mentindo. Olha que legal, minha filha, né? Olha o corpo. Que corpo. Obrigada. Vamos aplaudir a Agatha Power, que é desmontada hoje. Joninha. Joninha, perdão. Diz uma coisa, assim, ó. A gente conversando com a Joninha, ela sentiu um pouco de preconceito, que tu não aceita a homossexualidade dela, que teu sonho é que ela casasse com uma menina. É. Que ela te desse netos. Aham, é verdade. Ela tá me dando dinheiro que importa. Dinheiro que importa. Uh, tá me dando dinheiro que importa. É a vocação dela, né? Tu nunca tinha estado numa casa gelésse? Tô um pouco chocado. O que que te chocou mais hoje aqui? Tu. Eu te choquei por quê? Tá beleza? Hã? De olhos tão grandes, parece um lobo mau. Nunca tinha visto um pijaminha bordado. Não me joga, não me joga esse cabelo. Não me joga cabelo. Olha, tu sabe que... Imagina a minha filha caindo em cima de Chico. Ai, prefiro não imaginar. Eu também vou pegar o nosso filme, que tá começando. Ah, você não vai ter um filme. Uma Noite no Sumô. Ah, uma noite? Como é que vai ser esse filme? Que coisa. A Agatha Escaralucrano Sumô, juntamente com Jennifer Porto. E Letícia vendendo avô no meio da plateia. Eu não esqueço da Letícia. Eu não esqueço da Letícia. Agora eu já que te bato. Agora, eu me diz uma coisa, ônibus. Como é que as pessoas tratam a Agatha lá em Sapiranga? Agora ela tem dinheiro, né? Dinheiro faz tudo, né? Quase tudo. Só não fez o corpo dela ainda. Ela vai conseguir uma hora. O sonho dela é ficar com o teu corpo. Ai, então ela faz tudo. Aí eu disse pra ela, transa com os mesmos rapazes que ela transa. Ah, não. Não, 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 não. Alô. Olha. Você é bem venenosinha, né? Só. Eu fui puta. Ah, já foi puta. Fazia chuprute e dava buceta. Olha. E onde é que tu dava tua chama? Ah, nós mato da vida. É. Não tenho vergonha. Agora eu vou trazer a gente fazer isso. Ali ainda tá o meu filho. Agora, é verdade. Agora não fala uma coisa dessas, Onix. Eu fiquei impressionada que a Agatha até hoje não conseguiu saber quem é o pai dela. Tu podia dizer o nome dele? Olha, tá entre um guarda noturno e um vigia. E um ferante, eu não sei. Foi na mesma noite. Ah, é? E foi em outubro? Aquele leitinho escorrendo. O leitinho escorrava nas entregas da moita. Fez um medretão na chota da mamãe. O tempo que mandia jogar leitinho. Agora joga leitinho, só me quero em alma. Tem que jogar leitinho, já contrava inferno e embalar no produto. É, então você ficou assim. Olha a Famiene. Olha, eu vi que tu te identificou bastante com a Famiene enquanto ela teve lá atrás, é verdade? As duas são de novo. E ela tá muito parecida com ela. Ah, é? Ela é gabocuda. Ela roubava também? Não, bem sustentável. Não, que eu sabia ele roube. Mas roubava, roubava no culto, eu fiquei sabendo, a Agatha me contou. Ah, é? Ela e o nome da outra. Ah, ele foi bis. Ok, meu Deus. Ah, como? Eu não falei nada, foi roubada. Foi justiado. Tem uma ideia. Mas uma coisa, eu fiquei assim, sabendo também, eu conversando com a Agatha, ali atrás, que o teu sonho era que a Agatha fosse pro BBB. Sim. Eu queria ela ver demais do Edredon. Sabe, sexo animal, sexo selvagem. Não importo, ó, tá lutando. Imagina a Agatha dentro do dourado. Coisa linda, mas não dá. Eu adoro a Agatha, uma pessoa que eu amo. Pórica que é, é mexida, é mexida, é mexida. Ah, é? Aquele cubinho vermelhinho, todo cagadinho. Pois tu lembra até quantos anos a Agatha mamou nos teus peitos, que são bem grandes, né? E branco, diferente da tua pele. Tá debochando na minha doença. Ah, não faz isso. Pois é o maior que o tempo, é homossexual. Olha, elas aplaudem, são tantas doentes também. Ah, tá louca, disse uma velha, disse uma vez, isso pra mim, fiquei furado. Ah, é? Ah, disse o que pra ti? Que o meu filho tava o boco. Ah, e tu ficou traumatizada? Não, né, o boco era dele, não era meu? Ah, grava-se, olha que isso. Mas eu gostei, eu queria fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Esse corpo todo é teu? Não, é emprestado. É desvergonhadinha. Ah. Ah, que... Vamos aplaudir a bicha linda, aplausos pra bicha linda. Me diz uma coisa. Ai, Carlos, tô me alinhando. Tia das mães, quer deixar um recado pras pessoas? Eu quero, tô lançando agora. De meninas e meninas te vendo que tem mãe que de repente... Olha, acerta que tá os meninos. A tua união com a Agatha, que é tão lindo em corpo e alma. Porque o corpo igual, né? Se o teu filho for famoso, acerta. Se for anônimo, põe pra rua de casa, não vai te dar dinheiro nenhum. Vai ser a vergonha da vila. Temos exemplos aqui, ó. Vários, né? Né? Mas eu quero deixar de dizer que acende seus filhos. Com todas as doencinhas deles, entendeu? Entendeu as doenças? Não, não entendi as doenças. O meu nome é que eu te tirei pra pegar tua receita. Não, feliz dia das mães. Tem mãe ainda? Aham. É? Que ela te aceita? Ai, assim? Não se te enfermeza. Tchau, beca mãe. Tchau, beca mãe. Ai, olheu. Desde quando você tá escuro? Vai, fala. Eu comecei na meu cut já há seis anos. Espera, beca mãe. E aí? Não é a, eu coloquei uma... Enquanto de vestido, papai noé, no peruca de calica louco? Fala, favor, mãe. Nessa época eu já não dava mais o cu, tava emprestando. E hoje, hoje eu tô muito aceita. Ah, me aceita? É famosa, vai no Vitrô, montou um apartamento, deu uma geladeira do Coré. É, aceita. A Fabiola, aceita também. O que que a Akata já te deu de presente? Me deu estufado. Me deu uma cozinha, me deu um banheiro, me deu panela, me levou umas buchas, me pediu quantas? Vou fazer pra ti. Ah, independente. Ah, também? Só. Independente do quê? Fui mais aqui hoje, pedi ajuda. Ah, é? Pedi ajuda pra quê? Preciso me internar. Aça de internar. Aonde? Uma clínica de boy lá na Alvorada. O que que a Akata? Vem lá na Alvorada. Vem lá na Alvorada. Ai, meu pai.